Ainda não me chame de meu nego Dia 28 de abril tem Balada Sertaneja com Denis Bratz O melhor do sertanejo no Parador Pub em Tapes Pré-venda de ingressos no site www.lagoatv.com.br Corre lá e garanta o seu com desconto Uma Kombi carregada de cigarros foi apreendida na noite da quarta-feira, 25 de abril, na BR-116 em Eldorado do Sul A apreensão ocorreu durante abordagens na rodovia Policiais rodoviários federais estavam realizando policiamento ostensivo Quando avistaram uma Kombi que seguia em direção ao sul do estado O motorista do veículo, ao perceber que seria abordado, tentou efetuar fuga dos policiais Mas foi preso logo em seguida Ao parar no veículo, foi encontrado no compartimento de carga 25 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai Avaliados em mais de R$ 87 mil Segundo o condutor do veículo, a carga seria entregue em Camacuã O homem foi preso e conduzido junto à carga e o veículo à Polícia Judiciária para a realização da ocorrência